Esta mensagem de que é necessário libertarmos-nos para criarmos, é uma coisa essencial. A arte é saúde, e a saúde é arte. Está tudo ligado. Para ceder saúde é preciso ter arte, em tudo aquilo que se faz, mesmo quando se prestam cuidados de saúde. Eu acho que desde o primeiro momento até ao fim, nós ganhámos sintonia. É verdade. Significa que fomos construindo a nossa equipa aqui. Vocês quando vieram para cá não sabiam exatamente o que iam fazer. Pois não, não vos tinha sido explicado. Foi de propósito. Portanto, não foi um desrespeito para convosco. Foi efetivamente propósito para quê? Para que vocês pudessem fazer a construção deste processo aqui. A coisa mais interessante é, de facto, a criatividade dos profissionais. Em relação ao trabalho em equipa, a conclusão que se pode tirar é que realmente se não estivemos todos em sintonia, é uma confissão desgraçada, não é? Temos tido alguma dificuldade em nos adaptar, temos superado, temos demonstrado uma grande capacidade de tolerância, de superação destas atividades que nos têm colocado e eu acho que a equipa que temos aqui, desta unidade, está de parabéns. E acho que é, se calhar, essa a aprendizagem que levamos para o nosso trabalho, que é tentarmos estar todos em sintonia. A equipa constrói-se assim. As equipas constroem-se. As equipas não nascem do nada. Elas constroem-se sobretudo a relação que as pessoas têm umas com as outras. E isso é que é importante. Se a gente olha para os objetivos pelos números, não olha pelas pessoas, estamos, pronto, estamos a ser pequenos e, portanto, não dá um resultado. Portanto, com empenho, com dedicação, com amor, com sempre a pensar naquilo que a gente pode dar de melhor aos outros. E isso é uma arte. O que é que eu vos peço? Temos caixas e bombos. Peço que-vos calmamente se desloquem até aqui. E o que é que vão fazer? Basicamente é só colocarem-se atrás do instrumento, virados para lá. Não precisam de pegar, não precisam de fazer nada. É só ficarem atrás do respectivo instrumento. Podem escolher o que quiserem. Portanto, primeiro exercício que vamos fazer. Vou contar até 4 e vamos todos bater uma palma ao mesmo tempo. Simples. Só depois do 4. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Depois do 4. Acorda-se do que eu disse? É sempre depois do 4. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Quando fazemos bem o exercício, passamos para a frente. Para trás. Exatamente. Se fizermos de forma errada, volta tudo atrás. Duas palmas. 1, 2, 3, 4. Ou seja, o primeiro e o segundo tempo do compasso. 4 palmas e mais uma. Quer dizer o quê? Que temos um compasso, 4 tempos e vamos tocar o primeiro do compasso seguinte. Sempre com 4 mais 1. Está bem? 1, 2, 3, 4. Está controlado. Um bocadinho mais rápido. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos inverter os papéis. Vocês passam a bater a palma no tempo número 1 e número 3. Vocês no 2 e no 4. Começam vocês. Terminam vocês. O que é que nós vamos fazer agora? Apertar quer os bombos, quer as caixas. Depois de apertar, o que é que vamos fazer? Voltar a colocar o bombo e a caixa no chão com a pele virada para cima. E até podem colocar o massa em cima da pele também. Portanto, o que é que eu vou fazer? Andamento, contagem, exercício. A seguir, andamento, contagem, exercício. Andamento, contagem, exercício. E vamos fazer esta sequência toda seguida. 1, 2, 3, 4. Sem paráquias. 1, 2, 3, 4. E tinha excelentes referências dos toques a refar. E resolvemos articular que os toques a refar. Achámos que a atividade em si, como a Raquel já tem referido em algumas ações, mexe muito connosco. O toque, o bater muito perto do nosso coração. E achámos que seria uma boa aposta. Não foi difícil a adaptação em si. Contudo, houve dificuldades, sim. Houve aqui algumas dificuldades. Não na ação. Na vinda para a ação. Na construção da ação. Vou fazer uma vez para vocês ouvirem. Tranquilos. Vamos experimentar. 1, 2... Portanto, achei que o Rufar, isto na perspectiva do Rufar, seria uma experiência fantástica para estes profissionais nesta fase. No fundo, nós, enquanto Unidade de Apoio à Gestão e Direção Executiva, já andávamos a pensar nisto há algum tempo. Mesmo muito antes do Covid. Porque achávamos que já devíamos estimular mais o trabalho em equipa e também fazer com que as pessoas se aproximassem mais. E, entretanto, surgiu um concurso de ideias no Aces. O concurso era subordinado ao tema Aces Amigo e pretendia-se que fossem apresentados projetos que promovessem os afetos entre os profissionais do Aces Arco Ribeirinho. Eu acho que é um excelente exemplo de como é que, através da arte, se podem trabalhar motivações, se podem trabalhar... As fraquezas também. As fraquezas. Se pode trabalhar o erro, se pode trabalhar a eficiência, se pode trabalhar... Até a própria gestão de conflito. Claro. Porque cada um de nós, quando está atrás de um instrumento que não sabe como tocar, no subconsciente quase... Esse conflito é latente. Entre vou conseguir e não vou conseguir. O medo. O medo, a falha, o receio. E depois a aprendizagem. Estamos a falar, naturalmente, de adultos. E a aprendizagem em grupos de adultos, com adultos, é um pouco mais diferente. Nós trazemos muito mais fantasmas do que uma criança. E isso, às vezes, dificulta. Não só na aprendizagem, mas no nosso dia a dia. E este é um tipo de arte que ajuda a desmontar. A desmontar fantasmas. Se quisermos, a encontrar um caminho muito fácil para podermos fazer as coisas de uma forma mais equilibrada, mais humana, mais próxima do outro. A lição que se tira é o confiar, ou quando confiamos, no quanto isto pode correr bem. É óbvio que depois a coordenação aqui também ajudou a que isto fosse melhor. Eu acho que, acima de tudo, é muito importante nós termos alguém que esteja à frente de qualquer tipo de equipa, que faça uma coordenação e uma gestão melhor de todos, para que consigam, e realmente, atingir, seja um ensaio, seja uma apresentação, que esteja tudo em sintonia. Mesmo que alguns falhem, porque a equipa apoia-se uma à outra. Muitas vezes uma banda, contada a um espetáculo, há um engano, há uma corda partida, e os outros não podem parar. Portanto, temos que ir, confiar e ir atrás dos outros e nos guiarmos. Portanto, se houver alguma falha de alguém, nós também temos que suavizar essa falha e continuar. Eu acho que, fundamentalmente, é uma questão de coordenação, enquanto equipa. Há algum tempo que já precisávamos destas motivações, não é? Este ano tem sido muito conturbado e temos-nos diferenciado e multiplicado em várias tarefas nada inerentes à nossa função, como profissionais. E, mais uma vez, mostramos o coeso que a equipa está, e foi muito importante a sua colaboração e de todos vós, e de todos os colegas que realmente mostraram como equipa, como um todo, e para ver se, pelo menos, a nossa saúde mental nos valoriza um bocadinho enquanto profissionais, não nos deixarmos ir abaixo. Estamos a fazer isto em estado de calamidade. E, portanto, isto também é, isto que estamos aqui a fazer, faz parte da luta para garantir a nossa saúde. Quero só acrescentar uma coisa, que é o espaço à criatividade e à individualidade. E é esta mensagem de que é necessário libertarmos-nos para criarmos, é uma coisa essencial. E, portanto, a sequência é esta. Rufo, contagem de quatro termos. Primeira pancada, depois outra, depois outra. Sigo a minha mão, segue, 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 Rufo. Atenção, vamos terminar, vamos terminar. E pancada. Tenho a certeza absoluta. E vamos depois ter a oportunidade de demonstrar isso com a avaliação. Mas eu tenho a certeza absoluta que sim. Que teve um forte impacto nas pessoas e que pode ter sido determinante para algumas pessoas neste momento que devem estar esgotadas. E eu acredito que pode ser determinante para se manter retempradas com a nova energia. A ideia de tentarmos ver se a pandemia nos deixar, se é possível juntar as várias unidades para funcionarmos como um todo numa sessão deste género com os 500 elementos seria muito forte e acho que seria muito importante para os profissionais. E acho que o Tocarrofar tem toda a estrutura para o fazer. Portanto, nós sentimos aqui a capacidade de liderança no processo, de condução de todo este processo, porque não é só o Rufo. É também quem está depois conseguir fazer com a equipa a ligação, a importância que isto tem quanto processo de construção para as pessoas. Mais baixo, a pessoa vê, volta a descir, e as atletas voltam a subir. Imitado. Ou seja, descimos todos ao mesmo tempo. Vamos fazer uma passagem, este é o ensaio geral. E no ensaio geral, ao invés de fazermos a peça completa, o que é que vamos fazer? Porque é nas passagens, ou até vamos fazer a passagem do exercício para o outro, mas tudo de seguida, que é para vocês tirarem as vossas dúvidas, ou então ainda ficar pior. Quando o ensaio geral corre mal, é sinal que a apresentação vai correr bem. É sempre assim. Porquê? Quando o ensaio geral corre muito bem, vamos com um excesso de confiança para a apresentação. Vamos assim, não é? Estou amigão. E pum, cachos, está bom. Atenção às pausas, muito importante. Catarina. Catarina está lá, mas, olha, quando acontece alguma coisa, como foi o caso de uma pancada a mais, ou de vossa objetiva, é não desfazer. Ou seja, não é desfazer, nem é. É assim, é equipado. Mantenha. Mantenha. Quem estiver a olhar, vai pensar. Ninguém, ninguém te fizer o boneco, né? Calma. Tá? Vamos dar para calar mais espaço. Última vez. Agora a sério. Eu... Eu... Eu penso que é muito importante nós criarmos estratégias de lidarmos com este vírus sem deixarmos de viver. Eu acho que é importante focarmos nisso porque, como vamos ter o vírus por cá há muito tempo, temos que nos adaptar criando estratégias de lidar com ele sem deixarmos de viver para não morrermos da cura. A mensagem que eu posso deixar é que realmente aquilo que vocês fazem e que esta associação faz e que tivemos aqui o exemplo e que temos vindo a ter o exemplo ao longo destas sessões todas é saúde. E pode parecer estranho, mas não é. E portanto continuem a fazer esta saúde, continuem a promover esta saúde através desta arte e continuem a trabalhar com as pessoas porque estão seguramente a dar mais do que aquilo que elas têm e isso é muito bom. Aplausos Eu sou a Mila e fui convidada para vir aqui dar uma mãozinha neste team building que eu considero que é muito importante para a saúde mental das pessoas, principalmente nesta fase que estamos a passar agora. Porque temos tendência a ficar um bocadinho isolados, com medo, com receios, vão-se os afetos, não há beijinhos, não há abraço e começamos a ficar assim com a cabeça a moer um bocadinho. Portanto eu considero que este tipo de ação, principalmente com o Estouca a Refar e com estes tambores maravilhosos que eu bem conheço, são muito importantes para manter uma equipa unida, saudável e produtiva. Beijinhos! Beijinhos!